Nossa! Salve, salve, galera! Vamos dar um peão agora nessa máquina! Motor de Dodge Ram, filho! É a única no Brasil, pessoal! Motor de Dodge Ram! Olha o tamanho do escape, irmão! O tamanho da roda! São mais de 600 cavalos de potência, mano! Galera, tem um vídeo de a gente dando um peão, olha! Celeiro! Mano, colou aqui no Romal, no Brabo! Motor 6.7, um diesel! Olha a lenta do negócio! Meu Deus do céu! Olha a altura, galera! A altura do carro! Nossa, funciona! Estou impressionado com o bagulho de chega! O que é isso? Olha! Dodge! Chama! Aqui a conversa é outra! Até para subir aqui é difícil! Tem que vir no galopo! Olha que tá... Tá! Aí! O que é isso? Bora, galera! Que injeção que é essa aí mesmo? Que você falou que eu esqueci? Essa é uma H&S! H&S! Essa aqui é importada para Dodge Ram! É um tipo de potência para Dodge Ram mesmo! Ah, próprio para Dodge Ram! Só que esse carro tem bico, esse carro tem... Esse carro tem turbina do Pedrinho! Pedrinho do... Roleta? Que tamanho que é a turbina que usa? Então, foi feita na interna dela! Sim! Na original, não sei qualquer medida! Mas foi feita na interna dela! Turbina aí para uns 600 HP? 700? Para mais! Para mais! Tem turbina sobrando! Sobrando! Tem turbina sobrando! Anda com 1,8! Você falou, né? 1,8! 1,8 de pressão! 1,8! É surreal! E faz tempo que você faz esse trabalho? Ele faz a adaptação da parte elétrica? Faz a parte mecânica também? Já é referência, então! Nossa! Cara, olha o barulho da turbina, mano! Meu Deus do céu, velho! Incrível, pessoal, o trampo dele, mano! Ele falou... Fala de novo aí o termo aí, que eu não entendo os inglês que o cara fala! Resto mode! Resto mode! É quando você pega os carros antigos e coloca a mecânica moderna! Que a gente gosta da nostalgia do carro antigo! Mas ficar limpando o carburador, ficar arrumando... Não dá, né? Não gosta! Já passou, né? Tem ar, tem tudo! Tem ar automático, ar-condicionado, com tudo! Caraca, mano! E assim, são os donos que muitas vezes antigamente não tinham condição financeira! Hoje tem! E era o carro do sonho dele! E ele também não quer ficar sofrendo, né? Não quer ficar sofrendo! O cara anda de carro zero a semana inteira e fica andando de... De carburado, sofrendo! Aí pega a mecânica de um carro moderno... A mecânica dessa Dodge Ram de 2012, né? Cara, animal, velho! O arzão torando, filho! É uma F1000XLT, cabine ultra-large... Mano, cabe a família inteira aqui! Animal, velho! E o pessoal que quiser fazer esse tipo de projeto, né? Caminhonete! É só caminhonete, ou não? Não, caminhonete, carro... A gente trabalha com lancha, com jet... Caraca, mano! Faz tudo, tudo que anda e for doido! A C10, ele fez... Colocou toda a parte mecânica da Amarok, né? 4x4, né? Não, a D10, tá? A D10, tá? A D10, é, D10! A Marok, 4x4, com os eixos, com a mecânica, câmbio... O painel... A outra foi uma C10, que tinha essa mecânica dessa... Tinha essa mecânica, aí tirou... E colocou a mecânica do Rémi 6.1! 6.1! Câmbio automático também! Qual o outro mais insano que você já fez? Ah, mais doida, assim... Deixa eu ver... Eu acho que essas mecânicas que é mais doida que eu fiz! Mas, só um ver... Vai lenta do negócio! Putz, agora pegou! Aí, tá vendo? É tanto projeto doido, né? Mas o que deu mais trabalho? O mais difícil? O que mais você quebrou a cabeça? O mais difícil é aquele do Rémi 6.1! 6.1, o que mais quebrou a cabeça? Porque é o seguinte, ele não usou os eixos que eram os eixos do carro... Usou os eixos da... Usou os eixos da Ranger! Sim! Da... Vamos gravar um pra gente, pra poder fazer funcionar legalzinho! Então, agora, o carro tá dando de boa! Da hora! Vamos gravar também, Reginho! Olha o tamanho do negócio, cara! O caminhão, velho! Muito da hora, velho! Vai dar uma pulificada aí, na hora de sair! Só pra vocês verem a fumaça, galera! Que leve! O cara é meio doido, velho! Aqui no baixo tem, velho! Filão, Farms, Drunk! Ah, que só! Caralho! Texas! Rangers! Estou louco! Esse cara fica doido, mano! Vamos ver aqui a fumaça! Tamo junto, mano! O bagulho não segura no chão, velho! Da hora, mano! Isso aí é louco! Não tem essa no chão, não consegue jogar! Cara, que delícia, mano! Isso aqui pra viajar, hein! Nossa! Isso aí é louco! Dá pra ir um time de futebol aqui atrás! Da hora!